Viva! 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 Bom, salvações meus amigos. Sabemos que hoje vamos ver aí, é algo que já se passaram há semanas, porém eu vejo tudo para depois opinar, com um olhar de estranhamento. É importante a gente fazer ser curioso em sociologia. Estuda o comportamento do homem, partido do mundo moderno. Bom, então aí você vai notar um sujeito que ocupa um cargo político em Curitiba. E daí que ele resolve, pertence a uma ideologia lá, um partido, ele tira o que ele acha da vida também. Muita gente vive por achismo, fazendo as suas vontades, é por isso que nós estamos nessa situação. situação. Cada um acha alguma coisa, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho, eu acho... Inclusive a própria religião que ele condena, que ele está aí se aproveitando disso aí, inclusive abusando porque é crime o que ele fez. Essa gente, essa gente, de repente, não entende o que é religião, não entende o que é você religar com Deus, não entende a verdadeira história das coisas, embora truncadas, elas têm algum algum viés. Agora, o curioso de tudo é a civilidade, a humanidade e o sentido de parceria que não há nesse sujeito. É um partido que brilha, se iniciou, apareceu, surgiu no cenário achando que tudo estava errado e quando esteve aí no poder, não fez praticamente, quer dizer, fez obras lá fora, enquanto o Brasil precisando de obras, enquanto o Brasil precisando de educação, o Brasil precisando de educação e a educação, a gente já sabe como é que é, né? Esse sujeito deve ser vítima dessa falta de educação, de fato, e dos seus pais talvez não souberam transmitir pra ele, ou ele aprendeu na porrada, né? Porque as pessoas também vão aprendendo a vida na porrada, vão enchendo o mundo de filhos, de qualquer maneira, né? Não precisa só dinheiro pra você educar um filho, é preciso você também ter moral, é preciso você ter caráter, é preciso ter educação de qualidade onde se educa pessoas. há alguns que acham que a educação é algo forçado, mas que há formatos e formatos de se combater e de se mudar as coisas. Apesar dos erros dos seres humanos, as religiões também são feitas por humanos, apesar dos erros, houveram mais acertos do que erros, não é isso? E daí que é isso que nós vemos, né? Um baita do crime, né? Agora, isso é uma esperteza, né? Como a gente vê aqui, se invadir o lugar, me apoderei, né? Como se fosse na casa do outro, num lugar privado, e aí eu vou aproveitar disso aí, é como se fosse um parasita, né? Um parasita faz isso, se apodera do outro, até existe o besouro parasita que se apodera do corpo do outro besouro, alguma coisa nesse sentido, pesquisem aí pra você ver. Então, são parasitas que se aproveitam do que já existe, pra dizer que está tudo errado, e não sabe o que é que vai colocar no lugar, só é que está errado. Karl Marx pensava assim, viu gente? Desfazer tudo. Agora, aonde ia dar o que eu quero inventar, não se sabe, tá? Nem ele sabia. Então, é muito parecido com isso aqui. Ele, em outro vídeo, ele vai lá na comunidade e fala de Jesus, ou seja, confunde, né? Esse pessoal normalmente confundem, mentem, né? Até a justiça está prejudicada com a infiltração dessa gente, né? Muito dinheiro, também. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Jesus? Jesus? Nasceu numa quebradinha monsta. Tipo assim, tá aqui? Rua vinha de barro, barraco de pau, vida louco original. Que vida louco o quê? Passou a vida toda dele tretando com os pilantra da classe média, Zé Polvinho, da elite que domina pra defender os humanos, todos iguais. Ah, palhaçada, não sabe a história de nada, sai inventando, tá? Eu acho que Jesus foi um revolucionário, tentou orientar as pessoas, não desorientar como ele faz, né? E não é tretando, não. E é outra época, né? E todas as pessoas do povo eram iguais. Só que, hoje, é um outro ritmo, né? De você acender a... Quem pensa em coisas materiais, de você acender, né? Através do estudo, do trabalho, você acender uma classe mais alta. Antigamente não existia classe. Era o rei e o resto. É verdade? É verdade. Vamos seguir aqui, nós... Parece que aqui o... Siqueira... Dissemos que nenhum prefeito religioso supera o amor e a valorização da vida. Nenhum outro prefeito. Amor na merda! Amor na merda! Vocês enganam o povo com a história de amor! Lônus, baseado nos alunos que eu tenho, baseado em seus pais, baseado na educação, as pessoas estão sendo feitas zumbis. As pessoas não são pra pensar criticamente, né? Então, aparece um zumbi pra falar qualquer merda, aparece qualquer um pra fazer graça que nem palhaço, que nem... Eu respeito os palhaços e respeito aos palhaços. Aparece um palhaço querendo, né? Que... Estava trabalhando como palhaço. Ou não, né? Porque tem uns que são palhaços roubando a profissão de palhaço, né? E... Viram políticos ou já são políticos. E inventam qualquer coisa e as pessoas engolem essas porcarias, porque não leem, não se informam. E vão na onda desses pilantras. Mais um. Mais um. Isso agora no Ceará. Mais um que resolveu quebrar, né? A psicopatia das pessoas, né? É... Para aparecer, tem os seus 15 minutos de fama e quem sabe até tem um cargo público, né? Porque... O jeito que vai... O jeito que vai... Até a... Vai fazer merda mesmo, né? Por isso que é importante a contagem pública de votos. Pouco quebrou. Essa aí é uma igreja evangélica, né? Grande obra que esse infeliz faz na vida. Grande obra. Tudo no chão, ó. O vaso, o controle do ar condicionado, o púlpito da igreja, ó. Tá tudo no chão, ó. Olha. O notebook da igreja, ó. Todo quebrado, ó. Ele jogou no chão, quebrou. Ó. Grande obra. Grande obra. Grande obra. Quebrou tudo, tudo, tudo. Cheio de vidro no chão, ó. Desgraça, né? As cadeiras tudo reboladas no meio da igreja. A vida é desgraça. Ele entrou, foi para bagunçar mesmo. Tem que fazer desgraça do resto. Que tenta se levantar. Ó. As cadeiras tudo no chão. Um lugar de oração. Um lugar onde as pessoas refletem, ó. Que religa, né? Eu não falo aqui de homens. Eu falo da ideia da religião. De religar o homem com Deus, né? Ajudou muito o homem ser o que é. E aí, essas ideologias que aparecem, para ir contra o cristianismo, é para ir contra a fé, né? Judaico-cristã, para que se invente nada. Nada. Ou, né? Colocar no lugar, né? Agora, quem está, né? Os malucos se dão bem, ficam ricos. Legionários, no caso da política. E o povo vai para o Beneleu, né? Passa fome. Passa fome. Quebrou tudo, tudo, tudo. Cheio de vidro no chão, ó. As cadeiras tudo reboladas no meio da igreja. Ele entrou, foi para bagunçar mesmo. E torcemos para que a delegacia, a justiça, né? Seja justa. Vamos observar, né? Porque, recentemente, até a justiça foi infiltrada por essas coisas do mal, né? E nós temos muitos, assim como professores militontos, nós temos muitos militontos também como advogados, né? Na justiça, enfim, a gente está vendo aí, né? Muito militontos. Aí prenderam o cara, né? Prenderam o cara lá na via pública. Eu preciso ver até como está esse caso, né? Por surpresa. Por provocar isso aí na igreja. Você sabe, só para dar... Satisfacência à sociedade. E o que ele quer? Aparecer seus minutos de fã. Para continuar na política, fazendo... Nada. Só recebendo salários. Salários. O que ele faz? Eu acho que é assim. Vamos, mano. A gente está roubando meu celular aí, ó. Deixa vem. Vamos, mano. Vamos. Vamos, mano. Vamos. Vamos, mano. Vamos. Vamos, mano. Vai para mim. Vamos. Entendem, muitos entendem a religião de forma tosca, porque foi filtrado na cabeça dos nossos antepassados, não leem, não se informam, e saem inventando coisas achando que é ruim você crer. Só em cabeça de psicopata mesmo, né? Tchau.